Música Beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Uma série de questionamentos, não uma série, né? Eu digo em sério porque muitas pessoas me questionam isso. Ela diz assim, Michel, professor, qual que é o melhor exercício para eu poder perder peso? Musculação ou aeróbico? Primeiro de tudo, galera, a gente tem que entender que a perda de peso está muito mais relacionada à balança energética negativa. Ou seja, você tem que gastar mais do que você consome. Caso isso não aconteça, galera, a gente não vai emagrecer fazendo exercícios ou, enfim, não vai emagrecer. O que vai acontecer? Você vai ter adaptações estruturais que vão condizer com aquilo que você está fazendo. Ou seja, se você não está seguindo uma dieta, mas você está fazendo musculação, a gente está estimulando a nossa musculatura e estimulando a nossa musculatura, a gente vai o que? Hipertrofiar, vai ganhar massa magra. E se você não está numa dieta, é possível que você até na balança engorde. Mas você só vai ganhar peso, porque a gente sabe que o que? A sua musculatura está ficando melhor, a gente está dando uma função melhor à sua musculatura. Agora sim, que a gente entendeu que a perda de peso está relacionada muito mais à balança energética negativa, vem o questionamento. Estou seguindo uma dieta e agora o que eu faço? Eu faço só aeróbico ou então eu faço só musculação? Galera, o conjunto dos dois se mostra muito mais eficiente no que? Na perda de peso, na manutenção do peso e também na manutenção da qualidade e da função da sua musculatura. Ou seja, a junção da musculação com o aeróbico é perfeita para você poder atingir aí os seus objetivos. Beleza? Exato isso, galera, eu vou promover aqui para vocês, eu vou propor, na verdade, um exercício que tem desempenho muito mais para poder desenvolver a sua agilidade. É um exercício pensado para desenvolver a agilidade. Entretanto, galera, exercícios de agilidade, eles necessitam de uma alta demanda energética. E é pensando nisso que eu me baseei para poder promover aqui, para poder propor para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer. E os exercícios que vocês podem fazer, galera, em praças, vocês podem fazer em quadras, que é o que eu vou fazer aqui, que está muito mais próximo à minha realidade. Você pode fazer até num parque, enfim, você não tem que ficar preso ao ambiente de academia. Esses exercícios que eu vou propor aqui, junto com alguns outros exercícios que eu também vou deixar aqui nos cards, se eu não engano vai aparecer aqui ou então aqui, não sei, que são exercícios que têm uma conotação de musculação, uma conotação de um exercício funcional para a sua musculatura. Você consegue ter aí uma gama e tem o ambiente necessário para que você possa atingir os seus objetivos. Beleza? Galera, posto tudo isso, essa base que vai permear aqui esses exercícios, eu vou falar sobre a escolha de cada um deles. Primeiro a gente vai começar com o zig-zag. E o zig-zag eu vou aliar com o quê? Com o sprint. Então a gente vai fazer o zig-zag mais sprint, a gente vai fazer o Illinois, ainda que de forma adaptada, e a gente vai fazer também o 505, ou alguns chamam de suicídio, enfim. Independente da nomenclatura, são esses exercícios que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou fazer assim, vou fazer duas séries, e cada uma dessas séries eu vou fazer três repetições. Ou seja, eu vou passar pelo percurso três vezes em cada uma dessas séries, tá? O intervalo de recuperação entre as repetições eu vou deixar aí mais ou menos de 40 segundos, vocês podem fazer aí também 50, enfim, de acordo com a sua recuperação. E entre as séries eu vou deixar aí um descanso de cerca de um minuto e meio até dois minutos. Beleza, galera? Então, chega de papo, vamos lá para os exercícios. Bom, galera, agora este aqui é o 505, ou então o suicídio, como alguns podem conhecer. Eu coloquei um cone bem aqui, o outro a mais ou menos 3 metros, o seguinte a mais ou menos 3 metros, e o mesmo até o último. Como é que funciona este exercício? Ele consiste em partimos do primeiro, ir até o segundo, retornar até o primeiro, depois partir até o terceiro, chegamos aqui até o terceiro, e aí depois retornarmos ao segundo, e assim sucessivamente. Tudo bem? Aquela quantidade de séries e repetições, bem como o intervalo de recuperação, também serão respeitados aqui neste exercício. Fiz aqui, eu tenho estes cones, que é aquele chapéu chinês, mas vocês podem fazer com qualquer objeto para ter uma marcação. Você pode usar garrafa de plástico, sabe, aproveitando aí essa questão ambiental. Você pode fazer com pedras, com galhos, enfim. Qual que foi a estratégia adotada aqui? Eu coloquei um cone, o primeiro cone que vocês estão vendo bem, aqui, ó. Deixa eu ver, opa. Aqui. Então, na diagonal, eu coloquei um outro cone a 3 metros, mais ou menos, na outra diagonal também, mais 3 metros, na diagonal ali, 3 metros, e mais essa diagonal, mais 3 metros. A partir deste último cone aqui, o que eu fiz? Eu estabeleci uma distância de 10 metros para eu poder dar o meu sprint, a aceleração. para, então, eu poder associar a agilidade com a velocidade. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. E aí, galera, aquela questão de séries, repetições, intervalo de recuperação, também vai ser estabelecido, vai ser respeitado aqui neste exercício. Fechou? Então, vamos ver como é que ele fica na prática? Fechou? Fechou? Então, vamos ver como é que ele fica na prática? Detecido com a agilidade em equipamento deеру e a agilidade de motivate, eu decidi pegar ele nas dimensões que eu aprendi, que é assim. Deste primeiro cone até aquele lá no fundo é um espaço de 10 metros. Deste cone aqui até este outro cone aqui na lateral é um espaço de mais ou menos 5 metros. Na metade desse percurso a gente tem essa linha aqui central, que a gente vai distribuir. Estes quatro cones neste espaço de 10 metros. Então fica aproximadamente um espaço de 3 metros e 30 entre um cone e outro. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que ele funciona. Beleza? Fiz aqui galera a primeira repetição da primeira série. Vou respeitar aquele espaço lá de 40, 50 segundos e aí vai começar a segunda repetição da primeira série. É isso que eu trouxe aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham aproveitado. Se você não é inscrito no meu canal, não perca tempo galera, porque aí você está perdendo um monte de conteúdo bacana. Então se inscreve no meu canal, comenta, já deixa o seu like, toca aqui nos sininhos da notificação. Não sei se é aqui ou se é aqui, mas não deixa de estar inscrito e também notificado. Porque daí todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você será avisado. Beleza? Meu nome é Michel Dias, no brain, no gain e é nessa que eu vou.